A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 33 anos durante uma abordagem na BR-116 em Muriaé, na Zona da Mata. Tá aí o rapaz preso aí, ó. Os policiais encontraram com ele 71 tabletes de maconha da erva da... O povo maconheiro, parabéns ao trabalho da polícia aí. Tinha três porções de cocaína também. As drogas estavam escondidas num fundo falso do carro onde o suspeito estava. O policial Ronaldo Cunha, pena, vai explicar sobre essa ocorrência pra gente. Vamos ver, balança aí. A equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se ali próximo ao tribo de acesso ao bairro Dornelas, realizando fiscalização e patrulhamento. Quando visualizou um veículo Santa Fé de cor prata, realizando uma manobra brusca e voltando em direção à cidade. De imediato, a equipe desconfiou da atitude motorista e iniciou acompanhamento tático ao mesmo. O veículo foi abordado ali no bairro Dornelas, próximo ao supermercado Pereirão. O mesmo foi trazido até o posto da Polícia Rodoviária Federal em Muriaé para uma averiguação mais aprofundada. O que a equipe ocorreu êxito em encontrar em um fundo falso do veículo, 71 barras de maconha e 3 barras de cocaína. A ocorrência está em andamento aqui na unidade da PRF, em Muriaé, e posteriormente será encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.